As organizações da sociedade civil têm um papel fundamental na promoção, na divulgação, em levar à população em geral o conhecimento, a importância sobre transparência. Nota-se que, nos dias de hoje, um pouco interesse em buscar informações, por exemplo, sobre o governo do estado do Amazonas, já que no portal de transparência o número de solicitações de consultas registradas é muito pequeno. Então, chegam a 300, 400 solicitações anuais. Então, isso demonstra um desconhecimento sobre a importância da transparência, um desconhecimento também sobre os direitos que o cidadão tem garantidos pela lei de acesso à informação. Nesse contexto, é importante que a exaleração da sociedade civil intensifique cada vez mais as ações voltadas à difusão, da transparência dos seus conceitos, da sua importância, as informações sobre os direitos assegurados pela lei de acesso à informação, para que a sociedade em geral tenha o conhecimento, tenha o interesse e possa, cada vez mais, exercer o controle social. Ações como eventos, ações pelas redes sociais, pela internet, ajudam a intensificar esse conhecimento, ajudam a ampliar esse conhecimento e, consequentemente, promover o interesse para que a sociedade saiba saiba a importância de fiscalizar, saiba a importância de acompanhar, de cobrar, de entender e saber onde está sendo aplicado esse recurso público, para que esse serviço sejam cada vez melhor prestados à população. Ações como eventos, ações pelas redes sociais, 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 ações pelas